20 de novembro de 2019 liturgia diária, veja também a liturgia narrada em nosso canal no youtube cor litúrgica, verde, 33ª semana do tempo comum, quarta-feira primeira leitura, 2 em mc 7, 1.20 a, leitura do segundo livro dos macabeus naqueles dias, aconteceu que foram presos sete irmãos, com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida a zero mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que, num só dia, viu morrer sete filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no senhor, cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais e, revestindo de coragem varuniu sua alma de mulher, dizia-lhes, não sei como aparecestes em minhas entranhas, não fui eu quem vos deu o espírito e a vida nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos, por isso, o criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos, por amor a suas leus, Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando, como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, e não só com palavras, mas também com juramento, prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leus de seus antepassados, vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou a dar conselhos ao rapaz, para que salvasse a sua vida, como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho, inclinou-se então para ele, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais, filho, tem compaixão de mim, que te trouxe nove meses em meu seio e por três anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento, eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe, reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma, não tenhas medo desse carrasco, pelo contrário, se digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia, mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou, que esperais, não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés, e tu, que inventaste toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus, palavra do Senhor, graças a Deus responsório, SL 16, ao despertar-me e saciará vossa presença, ó Senhor, ao despertar-me e saciará vossa presença, ó Senhor, ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor, inclinai o vosso ouvido a minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios, os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram, eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me e protegei-me com ao dos olhos a pupila e guardai-me, a proteção de vossas asas, mas eu verei, justificado, a vossa face e ao despertar-me e saciará vossa presença, Evangelho, Lc 19, 11 a 28, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo Lucas, glória a vós, Senhor, naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo, Então Jesus disse, um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar, chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós, mas o homem foi coroado rei e voltou, mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado, o primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais, o homem disse, muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades, o segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais, o homem disse também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades, chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste colhes o que não semeaste, o homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca, tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei colho ou o que não semeei, então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco, ao chegar, eu o retiraria com juros, depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele as cem moedas e dai as aquele que tem mil, os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas e ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem, e quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém, palavra da salvação, glória a vós, Senhor.